Os petroleiros estão em greve. E o que você tem a ver com isso? Na década de 50, a Petrobras foi criada no contexto da campanha O Petróleo é Nosso. De lá pra cá, a empresa contribui fortemente no produto interno bruto brasileiro, ou seja, na riqueza produzida no país. Mantém milhares de empregos diretos em todo o território nacional, além de sustentar economias locais. Sétima petroleira em produção mundial, com investimento em pesquisa, a Petrobras passou por uma importante expansão com a descoberta do pré-sal no fim dos anos 2000, que trouxe a promessa de grandes volumes de verbas para saúde e educação públicas. A iniciativa agora está ameaçada por interesses alheios aos do povo brasileiro, que era em vender a Petrobras. Desde 2016, com a mudança nos rumos da política nacional, a empresa deixou de investir e, aos poucos, está encolhendo de tamanho. A política de preços passou a ser alinhada ao mercado internacional, fazendo as tarifas dos combustíveis e do gás aumentarem de maneira muito expressiva. A partir da vitória de Jair Bolsonaro, a Petrobras ficou ainda mais em risco. A atual direção da empresa afirmou que, abre aspas, busca uma maior geração de valor para os acionistas. Fecha aspas. E quem você prefere que controle a extração de uma riqueza natural do seu país, que é importante para a economia mundial? Uma empresa forte e pública, ou seja, de todos os brasileiros? Ou um grupo de empresários que só visam o próprio lucro? A chamada privatização indireta já afetou ativos de gasodutos, refinarias e a BR Distribuidora. Neste ano, já foi anunciado o fechamento da Fafem, que é uma fábrica que produz fertilizantes dentro do sistema Petrobras, com mais de mil demitidos no estado do Paraná. Entendeu agora o que você tem a ver com a greve dos petroleiros? Junte-se aos petroleiros e aos movimentos populares em defesa da empresa, que é a peça-chave na soberania nacional do Brasil, a Petrobras. Legenda Adriana Zanotto